Meu nome é Carolina Erevci, eu tenho 19 anos, estou no segundo ano de urna de jornalismo. Eu acho que o jornalismo abre portas que outros cursos não abrem, então eu vou ter um maior contato com a sociedade e poder influenciá-la de uma forma positiva. Isso foi determinante na hora de eu escolher o curso. Eu acho que o kit básico é você gostar bastante de ler, ser comunicativo, porque isso faz uma grande diferença. E você gostar de escrever.